O manifesto assinado por mais de mil juristas pede o imediato afastamento de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. O texto afirma que seu comportamento à frente da pasta faz o Brasil beirar o estado de exceção. A reportagem é de Daiane Ponte. O texto, intitulado Não Abriremos Mão da Democracia, cita ações que levantam dúvidas sobre a credibilidade do ministro da Justiça, Sérgio Moro. O presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, Fábio Gaspar, diz que a iniciativa surgiu após a prisão dos supostos hackers no interior de São Paulo. Ele divulgou que iria destruir as provas e ele não tem autoridade para destruição de provas, porque nesse caso ele estaria agindo como um juiz. Apenas um juiz poderia determinar a destruição de provas. O que está aparecendo para nós é que ele está agindo como um delegado de polícia, um promotor de justiça, escolhendo provas, quando na verdade ele é o ministro da Justiça. Para Roberto Tardelli, que já foi procurador do Ministério Público de São Paulo, Moro praticou ilegalidades quando se desviou das responsabilidades atribuídas a um juiz. E com isso, coloca em risco a democracia. O Sérgio Moro não era um juiz surdo. Ele era um juiz com um lado definido. Ele era um juiz que desde o começo, desde o início, deixou de ser juiz, cuspiu sobre a magistratura e se tornou ele próprio um perseguidor. Mesmo com a popularidade em queda, Moro ainda conta com um certo apoio diante de parte da população, que o vê como um personagem justiceiro, que agiria em prol de um bem maior. De acordo com o jurista Lênis Treck, esse raciocínio acentua o estado de exceção ao qual o Brasil está prestes a se submeter. O que é o estado de exceção? É um conceito muito simples. O estado de exceção é quando alguém que tem poder não se submete às leis. Mas parece-nos que efetivamente estamos beirando a um estado de exceção porque o ministro da Justiça é o soberano. E o soberano é o que decide no estado de exceção e o soberano é aquele que não se submete às próprias leis. Indignação. É exatamente o que o documento demonstra. A absoluta indignação de juristas e advogados brasileiros em relação à atuação política de Moro desde quando era juiz. A intenção, segundo Tardelli e Streck, é chamar a atenção das autoridades para que elas tomem providências. Ele foi dando sinais disso. Ele foi dando sinais dessa patologia jurídica que ele sofria. Quando ele divulga as conversas da então presidenta Dilma com o ex-presidente Lula, aquilo já seria o suficiente. Aquele momento foi um momento de enorme gravidade. Para nós que militamos no direito, aquilo para nós já foi claro. Olha, esse juiz tem lado. Esse é um problema que por si só já serviria para se pleitear, como estamos fazendo. Esse grupo, o grupo prerrogativa e mais tantos advogados, já mil pessoas, estamos pleiteando, né? Propondo que ele não mais possa continuar como ministro da Justiça. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.